Olá, meus amigos, eu sou Márcia Pontes, do canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. Essa semana eu recebi dois e-mails de alunos que estão fazendo o processo de habilitação e bateram o carro. E aí a autoescola agora está querendo cobrar do aluno o valor do conserto do carro. Então, vamos lá. Quando tem acidente com o carro da autoescola, quem paga o conserto? É o aluno? Mas o aluno está aprendendo, ele não sabe dirigir, nem habilitado ele é, ele não sabe. É o instrutor? O instrutor é aquele que sabe dirigir, a única pessoa que sabe dirigir dentro de um veículo de aprendizagem. Ele tem a obrigação de ficar focado, de não ficar distraído. Ele tem a obrigação de utilizar os comandos duplos de pedal, justamente para evitar o acidente. Quem paga é a autoescola? A autoescola tem seguro dos seus carros. A colisão, estar no trânsito, faz parte da atividade fim da autoescola, que é utilizar um veículo para ensinar a dirigir. Ninguém está livre de um acidente de trânsito, seja porque causou ou porque alguém causou esse acidente e acabou pegando o seu carro ali. E aí, quem vocês acham que vai pagar o estrago do carro? Resposta, depende. Não dá para dizer que é o aluno, não dá para dizer que é exclusivamente um instrutor ou que é exclusivamente a autoescola. No caso de uma dessas alunas, ela perdeu o controle do carro numa baliza, o instrutor estava do lado de fora, uma baliza feita no trânsito, e acabou colidindo, encostou o carro na calçada e acabou subindo a calçada. Acabou batendo num banco que tinha algumas pessoas. Aqui em Blumenau tem alguns bancos de praça, sim. E acabou ferindo uma dessas pessoas, deu um problema ali, estragou o carro, amassou, não feriu tanto as pessoas. Mas isso também pode dar problema na área cível, de indenização, para cima da autoescola. E agora? Quem vai pagar isso? O outro foi arrebentar o pneu da frente do carro. A aluna se perdeu. Lembra aquele momento que eu digo para vocês que é o mais difícil, que é manter o carro em movimento, controlando pedal e volante? Foi isso que aconteceu. A aluna se perdeu, subiu, foi na calçada. Estourou o pneu do carro, cortou, teve que chamar guincho. Não foi, na verdade, também só o pneu, deu um problema na suspensão. E o carro não ia, arrastava, teve que chamar o guincho, deu aquele problema todo. Agora a autoescola está em cima dos alunos. Olha, vocês têm que pagar, vocês estragaram o carro da autoescola, tal e tal e tal. Vou dizer para vocês aquilo que os tribunais brasileiros estão decidindo, tá? Há decisões em que, quando a autoescola foi para cima do aluno, cobrar, olha, tu tem que pagar, tal e tal e tal, dentro do devido processo legal, o aluno foi lá, contratou advogado. Quem teve que pagar não foi o aluno, justamente por esse ponto. O aluno não sabe dirigir, ele está aprendendo, ele tem do lado dele uma pessoa que fez curso para ser instrutor, que tem pedais de comando duplo, justamente para evitar que uma pessoa que está aprendendo e que não sabe dirigir evite o acidente. Tem decisões assim. Tem decisões em que foi para cima do instrutor. Por quê? Porque o instrutor estava no celular, no WhatsApp, lá, distraído, cabeça baixa. O aluno foi lá, não sabe se virar, pau, bateu. Na verdade, a decisão foi contra a autoescola. O instrutor foi mencionado como culpado dentro do processo. O instrutor estava de cabeça baixa no WhatsApp e tal, ele disse que estava resolvendo um problema de família, isso aí não interessa. E o tribunal condenou a autoescola a pagar o estrago do carro. Só que aí a autoescola recorreu para cima do instrutor. Olha, instrutor, você estava errado, vou descontar do seu salário, aqui está o preço, fez três orçamentos, aqui está o preço que você vai gastar para pagar para a autoescola. Tirou a culpa do aluno, passou para a autoescola, que foi para cima do instrutor. Só que um instrutor recorreu, se é caso, vocês vão encontrar no Google, na internet, ou na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, lá nos julgados deles. O instrutor recorreu e, alegando o quê? Que faz parte do risco da atividade fim da autoescola, que a autoescola tem seguro, e o seguro é para pagar justamente isso, que o instrutor não estava no celular, ele estava atento, ele estava ali prestando atenção, mas a aluna fez alguma coisa que ele não disse que era para fazer e, enfim, sobrou para a autoescola. E também tem decisões na justiça em que foi para cima do aluno, o aluno é solidário. Por quê? Porque foi solidário, que eu quero dizer, é solidário no que deu errado, concorreu para o acidente. E ficou provado ali, de alguma maneira, que o instrutor deu uma instrução e o aluno, na verdade, fez aquilo que não deveria fazer. O instrutor disse, para no cruzamento, aguarda, espera, já fica com o pé no freio e embreagem pronto para sair, no momento que der, você sai com cuidado. E o aluno entendeu que ele poderia sair rápido. Não, se eu sair rápido, vai dar. Só que o aluno é devagar, ele está aprendendo, ele não tem movimento de pé, de mão, treinado. E aí, o que foi que aconteceu? A colisão. Acabou saindo devagar demais e o outro veículo também, daquele embrólio, daquela confusão. Eu já soube de casos, isso aconteceu no Mato Grosso, que durante exame de direção, a aluna capotou o carro da autoescola dentro do pátio, porque lá no Mato Grosso faz dentro do pátio, que é enorme, parece uma cidade. Aí a aluna foi para cima do Detran, porque o pátio não estava devidamente sinalizado. O advogado da aluna foi para cima, olha, esse pátio não é sinalizado, tal e tal e tal. E isso virou uma baita de uma confusão. Ainda está rolando. Eu sei que o dono da autoescola teve que pagar no começo, deu um monte de confusão e a aluna se machucou. Para piorar. Teve que pagar todo o atendimento da aluna, remédio, medicação, internação. Deu um rolo que entrou todo mundo no rolo. Detran, autoescola, instrutor, examinador. Porque a aluna disse, eu estava indo para lá, o examinador em cima da hora disse, vira aqui, eu virei e capotei. Então, pessoal, tomem muito cuidado. Não sei se esse é o caso de vocês, pode ser que entre vocês que estejam nos assistindo tenha algum caso desse tipo. Tudo depende. Se for provado que um instrutor estava distraído, estava no celular, não estava prestando atenção, estava cochilando, dormindo, olhando para o lado, fazendo qualquer outra coisa, e deixou tudo na mão do aluno, quem vai pagar isso aí é a autoescola. E depois a autoescola vai tentar vir para cima do instrutor. Que aí vai recorrer dessa decisão e vai ficar uma penúria, porque esses processos demoram. Nesse meio termo, pode, nesse meio tempo, pode acontecer até demissão, pode acontecer que a autoescola feche, pode acontecer um monte de coisa. Quando o aluno está na aula e bate, ou ele bate manobrando, ou ele bate dirigindo, é a circunstância, é o momento, o direito é aplicado ao caso concreto. As outras decisões que já têm votadas, definidas, decididas, com sentença prolatada em tribunal, sentença lá no final, ainda que está recorrendo, tudo isso serve na hora que o advogado vai fazer a fundamentação dele dentro do processo. Ele olha seu juiz, já tem uma decisão assim, e ele junta milhares de decisões. Mas tudo vai depender do caso concreto. Nós não podemos afirmar, e isso é uma temeridade, afirmar que o aluno é o único culpado no caso de acidente. Muitas vezes o instrutor está comendo bola. Muitas vezes ele não está cumprindo o papel dele, ele está distraído, ele não consegue evitar ali no pedal, porque ele não viu a tempo e não teve a reação. Muitas vezes chega aquele tipo de aluno que já sabe dirigir, que diz, olha, só quero minha carteira, eu já sei dirigir, ele vem cheio de vícios. O instrutor diz alguma coisa pra ele, ele quer desafiar o instrutor. Ah, pensa que eu não sei. Isso aí é coisa que tu tem que ensinar pra aqueles aluninhos que estão começando agora, eu já sei dirigir. Tem aquele aluno arrogante? Tem. Tem, tem instrutor ruim? Tem, mas tem aluno arrogante também que desafia o instrutor ruim e o instrutor bom. Esse cara é um potencial causador de acidente se não tomar cuidado, o instrutor tem que ter cuidado dobrado com ele, porque muitas vezes ele desrespeita mesmo, faz coisas que o instrutor não pediu pra ele fazer. Nesse caso, se tem um acidente, quem vai ser responsabilizado? Por isso, esse tipo de aluno que desafia o instrutor, que faz coisas que não devem ser feitas. Há decisões de tribunais que culpabilizam o aluno quando fica provado que a culpa é dele. Há decisões que culpabilizam o instrutor. Há decisões que culpabilizam a autoescola. Aí entra um monte de ramo do direito no meio dessa bagunça toda aí. E principalmente o direito do trabalho. O instrutor fez com culpa? Ele fez com dolo? Ele fez com vontade? Ele deixou o aluno? Ah, te ferra aí, depois o problema é teu. Há casos e casos. Não é que o aluno bateu o carro da autoescola, que ele vai ser o único culpado, que devem se cobrar e ir pra cima do aluno. E tem autoescola, dono de autoescola, que intimida, que põe advogado, que diz, ó, vou te ferrar, tu vai ter que pagar, senão tu vai perder teu processo. Há casos e casos, pessoal. Então, se isso aconteceu com você, por maior, melhor que tenha sido, ou mais impactante, ou mais assustador que tenha sido o argumento do instrutor, do dono da autoescola, vocês têm o direito, sim, de se defenderem. E se vocês não tiverem condições de se defender dentro de um processo, existe a justiça gratuita. Não saiam assumindo culpa de coisas que vocês não fizeram. Há relatos de alunos aqui que comentaram que uma moderadora do meu grupo, Aprendendo a Dirigir, eu tenho um grupo no Facebook, Aprendendo a Dirigir, que tem moderadores, e que a gente dá uma força pro pessoal que tá no Facebook. E uma moça relatou lá, uma das moderadoras relatou, que viu uma cena assim, uma senhorinha, ela perdeu o controle do carro, ela bateu um instrutor saindo de dentro do carro, com a mão na cabeça, gritando as duas mãos, meu Deus, o que que tu fez? Olha só, eu vou ter que pagar esse prejuízo, mas eu não vou pagar não, eu vou pra cima de ti. Imagina aquela senhora apavorada, uma senhora, seus sessenta e poucos anos, nervosa, tendo um xilique, populares tentando acalmar aquela senhora pra ela não ter um troço, enquanto o instrutor, que devia estar ligado nos pedais, dando piti no meio da rua. Peraí, gente, não é desse jeito, né? Tem que prestar muita atenção, muito cuidado pro instrutor, muito cuidado pro aluno, não quer dizer que teve acidente com o carro da autoescola, que vai ser o aluno o único culpado, e quem determina isso não é o dono da autoescola, não é o instrutor, quem determina isso é o juiz, por meio de uma sentença, em julgado, quando já correu. Todos os prazos, todas as possibilidades de recurso, de ampla defesa, de contraditório, e tem muita gente que se penaliza, a culpa não foi do aluno, foi do instrutor que estava ali do lado, a culpa foi da autoescola, que sabia que o carro não estava bom, que tinha um problema, que devia ter resolvido aquele problema do carro, que o freio não estava bom, ou que não foi revisado, ou alguma coisa assim, e acaba querendo cobrar de aluno, ou querendo cobrar de instrutor. Já tem decisões assim também nos tribunais, pesquisem aí, nas jurisprudências dos tribunais de justiça do seu estado, ou no próprio Google, vocês vão ver muita coisa boa, bacana aí, que mostra, que fica provado no processo, que a culpa não foi do aluno, que a culpa não foi do instrutor, que a culpa foi da autoescola, ou que a culpa não foi da autoescola. Cada caso é um caso concreto. Não sintam-se intimidados, e não saiam pagando, logo de cara, aquilo que você não tem que pagar, porque não foi culpa sua. Vá aprovar isso, dentro do processo judicial, se for necessário, com uma perícia, e isso é muito comum de acontecer. Fica aqui a orientação para você, tá bom? Se aconteceu, quiser comentar seu caso aí, quiser uma orientação, maravilha, podemos conversar sobre isso, posso mostrar para vocês, algumas decisões de tribunais, que pode ser parecida com o seu caso. Fique ligado no canal, eu sou Marcia Pontes, do canal Marcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir, dê um likezinho, compartilhe, isso ajuda muito o canal, a fazer com que os vídeos, cheguem ao maior número de pessoas. Contem sempre comigo, estou aqui para ajudá-los. Até o próximo vídeo. Tchau!